Tanta Festa Tanta terra e pouco dono Essa é a história do meu povo Trago em mim tantas lembranças Dessa gente toda que não posso ver Levo dentro do meu peito Este jeito nosso de querer viver Tanta festa e pouca terra Tanta fome muito duro Tanta terra e pouco dono Essa é a história do meu povo Você não tem que ver Você não tem que ter Você não tem que ter Você só pode ser Você não tem que ter Você não tem que ter Você não tem que ter Você só pode ser Você não tem que ter Você não tem que ter Eu não tenho que ter Trago em mim tantas lembranças Dessa gente toda que não posso ver Levo dentro do meu peito Levo dentro do meu peito Este jeito nosso de querer viver Tanta festa e pouca terra Tanta fome e muito duro Tanta terra e pouco dono Essa é a história do meu povo Você não tem que ter Você não tem que ter Você não tem que ter Você só pode ser E isso não é por para mim E isso não é por você E isso não é por você Que o universo se vai Você não tem que ver Você não tem que ter Você não tem que ter, você sempre ser Esse é meu papo amor, esse é meu papo amor Esse é meu papo amor, que é o único que você vai Oro, 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 oro Oro, 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 oro Em busca de oro a estas tierras chegaram E em seu nome se quedaram Devastaram templos, sem importar quem os adorava Violando siglos de ancestrales orações Você não tem que ver, você não tem que ter Você não tem que ter, você só pode dizer Esse não é para mim, esse não é para você Esse não é para você, que é o único que você vai Você não tem que ver, você não tem que ter Você não tem que ter, você só pode dizer Esse não é para mim, esse não é para você Esse não é para você, que é o único que você vai Oro para o Senhor Oro para o opressor Oro para o inverso Oro 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 blanco ayer Oro negro Oro Nós somos bem que ver, nós somos bem que crê Nós somos bem que crê, nós somos bem que crê E isso não é pouco pra mim, isso não é pouco pra mim E isso não é pouco pra mim, isso não é tão só que a luna que se vai Oro para traicionar Oro para dividir Oro para invadir Oro para robar Oro Oro para explotar Oro para controlar Oro para matar